O nome do Senhor Jesus, agradecer a essa banda que vai me ajudar a deixar de usar vocês. O nome do Senhor Jesus vai ser uma benção hoje. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava batido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura. De novo me chama de filho e cura. Senhor, quero voltar. Quero voltar ao primeiro amor. Pai, me cura. 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 Desde as feridas que o tempo deixou. Não mais de novo, eu me arrependo a Ti. Eu me reto, perdoa, Senhor. Traz renovo o Senhor Mais de novo o Senhor Quero voltar ao que me derrubou Traz renovo o Senhor Mais de novo o Senhor Sou tua casa, faz tua morada Faz morada Faz morada Faz morada, Senhor Sou tua casa, Deus Faz morada Faz morada Faz morada, Senhor Sou tua casa De novo E chama de filho E cura seri Que o tempo deixou De novo eu me arrependo A ti eu me rendo Faz morada, Senhor Faz morada Faz morada, Senhor Sou tua casa, Deus E faz morada Faz morada Mais morada, Senhor Sou tua casa Sou tua casa E toca-me 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 E nem mais um passo darei Nada farei Nada farei Me toca Toca-me 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 Tem renovo na casa Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tem renovo Do jeito que tá não vai ficar Tem renovo Tem renovo Tem renovo Ele manda eu te dizer do jeito que tá não vai ficar Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tu falou pra ele, Deus, eu não aguento mais Me renova, me enche Ele manda eu te dizer Tem renovo Tem renovo Tem renovo Te ouvi, ele vai, ó Tem renovo Recebe 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 renovo Que é renovo Que é renovo Que é renovo Que é renovo Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti Toca-me Toca-me De mais um passo darei Nada farei Sem Ti Ele sabe como dar Tua alma Tá ferida Tá machucada Mas Ele manda eu te dizer É renovo Tu não pode parar Ele manda eu te dizer Tu não pode parar Tu não pode parar Tu não pode parar Tu veio aqui dizendo Deus fala comigo Porque eu não aguento mais Ele manda eu te dizer Tu não pode parar Tu não pode parar Tu não pode parar Tu não pode parar É renovo pra continuar É renovo pra continuar Ele 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 manda eu dizer Que é renovo pra continuar É renovo É renovo É renovo É renovo Faz tempo que você não fala em línguas Ele manda eu te dizer Que é renovo 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 Oh, aleluia Enche-me Até transportar Errama a sua glória Errama a sua glória Oh, eis-te-me, Senhor Até transportar Errama a sua glória Errama a sua glória Eis-te-me, Deus 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 Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Oh, eis-te-me, Senhor Eis-te-me, Deus Derrama a sua glória Derrama a sua glória Eis-te-me, Deus 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 Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Eis-te-me, Senhor Até transportar Derrama a sua glória Eis-te-me, Deus Provei o fogo E eu O sacrifício Deus Provei o Espírito E eu Me entrego Por inteiro Enche-me, Deus Enche-me 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 Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me, Senhor Enche-me Oh, enche-me Deus Enche-me 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 Derrama a sua loura Derrama a sua loura Derrama a sua loura Passa curando Passa curando Passa curando Passa curando Toda depressão cai por terra agora Toda crise de ansiedade cai por terra agora Passa curando Passa curando Passa libertando Passa transformando Passa mudando Passa curando Passa libertando Esse 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 Até transportar Esse 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 Até transportar Esse 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 Até transportar Até transportar Até transbordar Até transbordar Já tô entregando a minha oportunidade Mas Ele manda te dizer Eu quero te encher Eu quero te encher Enquanto Ele te enche Ele te liberta Deixa Ele te encher Ele manda te dizer Vai voltar a dormir Vai voltar a dormir Vai ter um sono tranquilo Receba paz Receba paz Receba paz na tua alma Receba paz Não vai precisar tomar remédio Não vai precisar tomar remédio Ele manda te dizer Ele vai te encher Vai te encher Vai voltar a orar Vai voltar a jejuar Ele te encher Ele te encher Aleluia Tenho cinco minutos Eu quero te dizer Que só faz Nove meses Que eu perdi meu esposo Aqui pra terra O céu venceu Eu poderia estar Na minha casa Trancada no meu quarto Chorando Mas Deus Só com um mês Ele falou comigo Eu estou tirando você Do luto Sulamita Porque foi feita A minha vontade Eu que chamei O Ricardo Eu não sou De falar meus testemunhos Só quando Deus Manda Tem pessoas Pensando em desistir E parar Por causa da prova Por causa da luta Por causa da perseguição Eu estou adorando E meia o luto E Deus Manda Eu te dizer Nessa noite Tu não vai precisar Tomar remédio Só com um mês As pessoas começaram A mandar mensagem Falando pra mim Que eu ia ficar louca Depressiva Que eu não ia conseguir Voltar mais Cantar Administrar De tantas pessoas Falarem Eu fui parar Dentro de um consultório Psiquiatra Lá eu fiquei três horas Começando com a psiquiatra Eu contei a minha história Tudo que passou De nada Quando eu comecei a contar A minha história Ela começou a chorar Ela falou Eu não sou evangélica Eu não acredito em religião Eu não acredito em Deus Eu só ouvi a sua história No começo do Do que eu contei pra ela Ela começou a chorar Ela falou Não sei o que eu estou sentindo Eu falei A presença de Deus Ela falou pra mim Moça o que você faz Eu falei Eu canto Ela falou assim Você não vai ser curada aqui Volta a cantar O seu lugar não é aqui Volta A exercer O que você faz Volta a cantar E tem nove meses Que eu continuo Adorando e glorificando O nome do Senhor Jesus E eu não sei Por que você quer parar Em meio à luta Por causa da prova Da dificuldade Que você está passando Deus manda eu te dizer Nessa noite Seja forte Ele manda eu te dizer Seja forte Seja persistente Eu estou contigo Nessa guerra Eu recebo muitas mensagens De pessoas perguntando Como é que pode Você estar firme Sempre quando eu subo No altar Deus ele me cura Ele me renova Então o seu lugar É aqui Fazendo o querer A vontade de Deus Tem pessoas que entrou Aqui querendo desistir Da prova Da luta Da perseguição Mas Deus manda eu te dizer Eu estou contigo Nessa guerra Não é pra você parar Não é pra você estacionar Ele manda eu te dizer Nessa noite Eu estou contigo Aplauda o nome Do Senhor Jesus Aplauda o nome 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 Aplauda o nome